Continuamos na zona dos videojogos, do gaming e tudo o que é tecnológico. Olá Filipe, estás bom? Olá, tudo bem? O que é que se passa aqui atrás de nós? Ora, aqui atrás de nós está a minha empresa, o stand da Nerdmonkeys. É a minha segunda empresa de videojogos, esta já tem 4 anos. E temos aqui dois videojogos, o Crime Notel Lisboa e o Assisino de Intercidades. E estamos a mostrar aos fãs do Iberanime estes dois jogos. E como é que tem sido a adesão? Muito boa, nós tivemos aqui jovens, os pais, e eles têm gostado imenso, não só do nosso videojogo, mas da nossa atitude sobre os videojogos. E dá-me trabalho fazer um videojogo, há muito, não é? Há muito trabalho, é muito difícil, é muito difícil. Quanto tempo demora assim a... Se eu queria dizer... Desculpa, tirei-te... Fala, fala. Às vezes pode ser meses, às vezes pode ser anos, e às vezes pode ser 10 pessoas, ou 100 pessoas, ou há equipas com mil pessoas. E nós somos pequeninos, mas já somos para aí uns 15, e já trabalhamos nisto, já parece que já somos muitos. Portanto, estão-te parabéns. Sim, obrigado, estamos. Obrigado. E como é que vocês se inspiram para um jogo? Quais são as premissas importantes que vocês tentam seguir? Primeiro, o videojogo é tudo acerca da interação. As pessoas vão interagir com o jogo e tem que ser interessante, tem que ser divertido. Então a interação é rei. A seguir tem que ser cativante, tem que ser interessante, tem que ser inovadora, tem que ter boa imagem. Isso tudo vem depois por acréscimo, mas a interação é a parte mais importante. Muito bem. E, por exemplo, agora aqui, que jogos é que podemos encontrar aqui no Iberanime? No Iberanime estamos nós, está aqui ao nosso lado a malta do Outsider, e para já é isso. Somos os representantes da nossa pequena indústria aqui em Portugal, estamos cá a representar. E queres convidar as pessoas a conhecer um pouco mais dos vossos jogos? Como é que podem fazer para vos encontrarem? Ora bem, as pessoas para nos encontrarem podem procurar-nos nas redes sociais com o no Facebook, Twitter e Instagram, ou então darem um saltinho ao Steam à loja de videojogos e procurarem pela Nerdmonkeys ou pelo Crime no Hotel Lisboa. Muito bem, então muitos parabéns, Filipe, pelo vosso trabalho e joguem muito aqui nesta time, está bem? Obrigada, Filipe. Obrigado.